Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o assunto de hoje é São Paulo. É, depois de uma derrota e um empate, São Paulo já começa a sofrer suas primeiras críticas no Campeonato Paulista, principalmente seu técnico Rogério Senna. O react de hoje será tanto do pênalti defendido pelo goleiro Jandrei, como os comentários do Benjamin Bach e da rádio Jovem Pan. Então vamos começar e valeu! O Ituano pode sair na frente aqui no estádio do Morumbi. Lá vai Magrão, vai ser autorizado para cobrança do pênalti. Jarsson Magrão vai ser autorizado. Expectativa da torcida São Paulo aqui no estádio do Morumbi. Lá vai Magrão e torcida do Ituano, bateu! Defendeu o Jandrei! Caiu para o canto esquerdo, bateu no cantinho, que grande defesa do Jandrei! Rogério, me desculpa. Quem escala o time é o Rogério, quem trabalha o time durante a semana é o Rogério e quem não está jogando nada é o São Paulo comandado pelo Rogério. Todo mundo tem culpa. Quem não está jogando nada é o Rogério também. Não, mas tem culpa, Zé. Eu sei que vocês adoram os caras aí. É, é impressionante como vocês protegem o cara. Não pode. Gente, o Rogério já está no São Paulo há quanto tempo? Há uns seis meses? Entre idas e vindas. Mas do jeito que vocês falam, parece que está há dez anos. Mas o São Paulo não joga bem nunca, Zé. Não dá para defender, não dá para proteger. Lógico que ele tem a responsabilidade dele, mas do jeito que vocês falam, parece que ele fez uma pré-temporada de dois meses e não foi. Mas os outros fizeram? Foram alguns dias, foram alguns... O Itoano não está se preparando há mais tempo. Está mais inteiro, está mais preparado. A folha de um é 12 milhões. São Paulo está sendo renovado, tem jogadores novos, precisa de tempo para colocar. Eu acho que essa precipitação agora do Campeonato Paulista, ou o São Paulo está transformando o Campeonato Paulista de novo em Copa do Mundo? No ano passado o discurso era esse, Campeonato Paulista é Copa do Mundo. E deu no que deu, depois na sequência da temporada. Deixa o cara trabalhar, é começo de temporada, vai errar no começo. Acho que nesse jogo, por exemplo, o posicionamento do Patrick jogando pelo meio foi equivocado. O João Andrei, graças ao João Andrei o São Paulo não perdeu, eu concordo. E é hora de manter o gol para o jogo de quinta-feira contra o Bragantino. Deixa o Thiago Volpi, que não agrada a torcida, mas por erros dele, né? Descansar um pouquinho e o... Começando mais uns 60 segundos do Benji, acabou agora no Morumbi, São Paulo 0, Ituano 0. E se tinha um time que merecia ter ganho nesse jogo, foi o Ituano. As duas melhores chances de gol foram do Ituano. Um pênalti que o João Andrei pegou aí no finalzinho. Uma bola que o atacante do Ituano perdeu um gol incrível chutando em cima do João Andrei. Gente, não é cedo. Eu não falo isso para encher o saco. Torcedor do São Paulo, não é a mim que vocês têm que xingar, ficar bravo comigo. Não sou eu que monto o time, cara. O time do São Paulo é um time fraco. Se o São Paulo não contratar aí, esquece, não vai a lugar nenhum. O Ituano jogou de igual para igual que o São Paulo no Morumbi. E poderia ter ganho o jogo. O time do São Paulo não tem jogador que decide. São Paulo não tem jogador que faz a diferença. Hoje, o melhor momento foi o Caleri. Que eu acho que não pode ser banco. Quando entrou no segundo tempo, deu um pouco de gás. Mas o time do São Paulo, eu repito, gente. Não briga a nada no ano. Então, realmente, o time do São Paulo não é dos mais fortes. Claramente, ele precisa de mais reforços. Reforços pontuais, porém, precisam. Rogério Senna também tem que ser cobrado. Ele já está seis vezes no clube. O time, apesar de estar voltando agora, já precisa mostrar uma certa melhora. Pelo menos do que vinha fazendo. Mas ainda é cedo de pensar em trocar o técnico. Porque tem que dar a chance de ele tentar acertar. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal para ajudar na divulgação do vídeo. Valeu!